Bem vindo a mais um vídeo aqui de Honkai Starreal, e desse vídeo aqui eu vou mostrar a localização de todos os cofrinhos, se você não sabe, esses cofrinhos são os inimigos fofinhos que dão muitas recompensas, incluindo 60 jades estelares cada um, você encontra um cofrinho por cada área que tem monstros no mapa, totalizando 15 cofrinhos, então 900 jades estelares, um jeito muito rápido de formar jades aqui, esses cofrinhos não te atacam, mas eles chamam outros inimigos para o combate, e eles podem fugir, se ele fugir você não ganha nenhuma recompensa, então eles podem fugir em duas situações, no mapa, no cenário, quando eles te ver vão fugir, você tem que acertar eles rapidamente, eu recomendo pegar um personagem que acerte de longe, e também durante o combate, se você demorar muito para derrotar ele, ele vai acabar fugindo, então ignora os outros inimigos e tenta usar elementos, que são a fraqueza do cofinho, como físico, imaginário ou quântico, e você também pode tentar congelar ele, para atrasar os movimentos dele, se caso ele fugir, você pode esperar mais ou menos uns 5 minutos, vai fazer outra coisa, depois você volta para o local, ele deve ter aparecido novamente, então não é o fim do mundo, se deixar ele escapar, você também pode abrir o mapa aqui, e verificar se você já pegou o cofrinho de uma determinada área, passa a vir aqui no ícone do tesouro, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.